Há um tempinho atrás eu fiz um vídeo contendo 7 mortes tristes dos personagens de desenhos animados. Vocês curtiram bastante e me pediram muito para trazer uma parte 2. Bom, o vídeo de hoje não vai ser uma parte 2 das mortes nos desenhos, mas sim 10 mortes que aconteceram nos filmes de animação que provavelmente você nem lembra. Oi, eu sou o Rafael e já aproveitando que estamos no começo do vídeo, pausa ele e escreve todas as mortes das animações que você acha que vai estar aqui. As que chegarem mais perto das 10 que eu coloquei vão ganhar corações, beleza? Não vale roubar, eu tô de olho. Já quero começar abalando seu psicológico com Up e Altas Aventuras. Eu acho que eu vou conseguir, ou não. Enfim, a primeira morte é da Ellie. O filme Up já começou mostrando a história da Ellie com o Carl, mas a gente não imaginava que tudo iria acabar assim tão rápido. Logo de cara, nós vimos todos os panos deles se conhecendo e depois juntando dinheiro para ir para o Paraíso das Cachoeiras. É claro, antes disso, nós pudemos ver casamento, todo o desenvolvimento dos personagens. Mas infelizmente, eles não conseguiram ir juntos para o Paraíso das Cachoeiras, pois o tempo foi passando e eles foram envelhecendo. E sempre quando eu estava juntando um dinheirinho legal, eles tinham que usar para alguma coisa, como por exemplo, ah, o Carl quebrou o braço, então vamos ter que usar o dinheiro dos Paraísos da Cachoeira para cobrir isso. Resumindo isso, teve uma parte da vida deles ali que apareceu, teve um desenvolvimento dos personagens e nós vimos ele até praticamente a morte. Teve uma parte que eles acabaram perdendo um bebê que eles iriam ter e isso foi abalando eles cada vez mais. Depois de um tempo, a Ellie acabou falecendo e não realizou seu sonho de ir para o Paraíso das Cachoeiras. Mas felizmente, nós podemos interpretar que tudo acabou bem, pelo menos para o Carl. Depois de todo o conflito com a justiça que ele teve, ele conseguiu de fato ter uma liberdade ali e ganhou um novo amigo. Quer dizer, dois novos amigos. Constância, a Mulher de Epaminondas A Casa Monstro já me fez ter medo quando eu era mais novo por causa de toda aquela ambientação de terror na animação. Mas o que mais deixa você meio sem chão é saber o que aconteceu por trás daquela Casa Monstro. A alma que se encontra na casa é a alma da Constância, a Mulher de Epaminondas. Ela morreu há muito tempo atrás, quando a casa ainda estava em construção. A Constância era uma atração de um circo. E as pessoas que iam lá sempre jogavam tomates nela. Por isso, quando ela estava perto da sua casa, algumas crianças insistiram em jogar tomates nela, achando que ela era uma aberração e tudo mais. Então, um dia ela ficou totalmente desgovernada e acabou caindo na parte de baixo da casa, onde hoje seria o porão. Em cima dela caiu um monte de cimento, assim fazendo a alma dela ficar presa na casa. Por isso, quando sempre uma criança aparecia por perto, ela sempre tentava matar a criança ou capturar de algum modo. Porque foram praticamente as crianças que mataram ela quando ela estava construindo a sua casa. A mãe adotiva da Rapunzel, que se chama Gothel. No filme Enrolados, tem uma daquelas mortes que já estão na cara que vai acontecer. Mas quando realmente acontecem, você suspira e fala, finalmente ela morreu. Pois é, creio que todo mundo aqui já tenha visto esse filme, né? Bom, no final dele, o Flynn acaba tendo que cortar o cabelo da Rapunzel. Quer dizer, ele não tinha que fazer isso, mas ele fez porque ele gostava dela, para ela se livrar da mãe dela. Pois o seu cabelo é o que dava juventude para ela sobreviver por tanto tempo. Bem, quando o cabelo foi cortado, a juventude da Gothel foi acabando rapidamente. E quando ela saiu de cima da torre, ela tentou escapar de onde ela sempre prendia a Rapunzel. Só caiu o roupão dela no chão. Porque quando ela foi caindo, ela foi virando pó. Já que era para ela ter morrido há muito tempo. Então no final, quando ela caiu, só caiu o roupão dela e só. Foi uma morte muito esperada. Que cara, quando eu assisti, eu falei assim, uau, estava na hora. Procurando Nemo é um daqueles filmes que matam um personagem logo no começo, para dar fôlego e ter uma aventura no filme inteiro. Na animação, logo no começo acontece a morte da Coral, que é a mãe do Nemo. Ela morre praticamente sendo comida por uma barracuda, que é aquele peixe, sabe que tem uns dentão? Então, ela enfrentou o peixe para que ele não encontrasse os ovos dela. Mas no final das contas, ela acabou sendo morta e a maioria dos seus ovinhos também. Sobrando apenas o do Nemo, que nasceu com uma nadadeira menor que a outra por conta disso. Já que trincou o seu ovo. Podemos ver ali que essa não foi uma decisão muito esperta da parte da Coral. Só que ela agiu como mãe, na hora de tentar salvar os seus filhos. Então, eu não tiro a responsabilidade que tinha em cima dela, em ela tentar fazer alguma coisa. Mesmo ela tendo morrido. Na animação, A Princesa e o Sapo, tivemos uma morte bem triste. O Dr. Ficelier, ou o Homem da Sombra, matou o Rey, que era aquele vagalume que era todo bonitinho, sabe? Essa morte, pela minha parte, foi bem inesperada. O Rey morreu. Quando eu vi a animação, eu esperava que acabasse tudo dando certo. Mas, infelizmente, o Homem da Sombra acabou matando ele. Quando ele morreu, o Luis ficou muito sentido com aquilo. Deu pra ver a tristeza no personagem. Eu gostaria que isso não tivesse acontecido e tivesse sido de outra forma. Só que deu pra ver que essa morte dele, deu profundidade pro filme. E foi até bom por um lado. Aproveitando nessa parte, com as mortes bem tristes. Eu já vou incluir o Mufasa, do Rei Leão. Caraca, parece até besta eu colocar ele nessa lista, porque todo mundo conhece. Mas, seria sacanagem, ele, um personagem muito bom, não tá nessa lista. Bem, a sua morte foi muito impactante. Não só pro Rei Leão 1, mas também pro Rei Leão 2, é sequência, sabe? Eu só queria ver se vocês concordam comigo. Pra saber se o que o Scar fez com ele foi uma das maiores crueldades já feitas em alguma animação. Coloca nos comentários pra mim saber. Na minha opinião, essa é uma das cenas mais cruéis que eu já vi em alguma animação ou desenho. Foi praticamente um assassinato que o Scar fez com o Mufasa. Foi muita, muita trairagem ele fazia algo desse tipo. Uma das mortes que mais chegaram de surpresa e que foram muito tristes, foi a morte do estoico no Como Treinar Seu Dragão 2. Ok, pra quem não viu o filme, eu vou explicar como a morte dele aconteceu bem resumidamente. Bom, o Banguela acabou sendo controlado pelo Dragão Alpha e acabou recebendo ordens do Drago pra atacar o Soluço. Mas o estoico, vendo tudo isso acontecer, ele pegou e agiu como um pai. Ele correu pra salvar o Soluço. Assim que o Banguela atacou o Soluço com aquela bola de fogo, o estoico entrou na frente. Então, ele acabou sendo atingido pela bola de fogo que o Banguela tinha soltado pra acertar o Soluço. Ele pulou na frente do Soluço e assim salvou o Soluço. Tá, isso nós já sabemos. Mas o que eu quero entender é por que mataram o estoico. Eu sei que é pra desenvolvimento de personagem e tudo mais, só que o estoico era um personagem muito da hora. E depois que apareceu a mãe do Soluço, eu achei que eles iriam ficar juntos. Sabe, sempre esperando o melhor, um final alternativo que seja melhor do que o original. Mas essa morte também foi muito boa. Triste e inesperada ao mesmo tempo. Em Operação Big Hero, tivemos uma morte que gera muita polêmica e teorias. O Tadashi supostamente foi morto em um incêndio que rolou na animação. Como o Tadashi tá na thumb, provavelmente vocês vieram só por conta dele. Pois existem teorias que tentam explicar o que aconteceu com ele. As pessoas não querem acreditar que ele tenha morrido. Por isso, apareceu teorias que falam que ele viajou no tempo e não morreu. E o foda é que tem provas pra isso também. Mas aí fica da sua interpretação. Ele morreu ou não? Na minha opinião, sincera opinião galera, eu creio que sim, ele tenha morrido. Eu acredito que se ele não tivesse morrido, ele teria dado algum sinal, alguma luz por mão dele, né? Já que o irmão dele também não tava nas melhores condições. Indivertidamente, infelizmente o Bing Bong acabou morrendo. Vocês lembram dele, né? Aquele amigo imaginário da Riley. Então, ele morreu quando ele caiu em um poço onde as lembranças são esquecidas. Mas, ele morreu praticamente como um herói. Pois, se ele não tivesse morrido, podemos ter certeza que a Riley iria entrar em uma depressão profunda. Já que a felicidade não iria conseguir retornar e todas as ilhas da mente da Riley iriam sucumbir e afundar no esquecimento. Aí não teria mais volta. E agora, por último, um bônus. O gigante de ferro. Eu decidi deixar por último, pelo peso que esse personagem tem até hoje. Nós vimos praticamente a pureza do gigante com o Hogarth. Deu pra ver no final da animação que o gigante indo pra cima do míssil. Ele fez aquilo por conta do carinho que ele sentia pelo seu amigo. Foi uma pena que ele tenha acabado assim. Infelizmente, como sempre, eu queria que tivesse um final alternativo onde ele pudesse ter escapado. Quem sabe alguns destroços dele, onde possuía mente ainda. Assim, podendo acontecer uma parte 2 do filme. Seria muito legal e eu gostaria muito que isso acontecesse. E aí E aí E aí E aí Obrigado.